Um passo da fé, um passo da fé Amor a ti, um passo da fé Amor a ti, um passo da fé De tudo o que eu não sou De tudo o que eu não sou Eppure, sentire, que flori tra l'asfalto, e cede, com a cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Eppure, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Sentire, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Sentire, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Sentire, sentire, que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Sentire, sentire, que sonho forno pronto. Sentire, 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 que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera. Sentire, 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 que sonho forno pronto, e giorni, silencio cera.